Eu acho que todo mundo pelo menos uma vez na vida já quis ter algum super poder Bom, menos os que eu vou mostrar no vídeo de hoje E aí galera, sejam bem-vindos a esse canal Um canal onde nós somos de filmes, séries, desenhos e animais E tem sempre um conteúdo novo pra você E pra você não perder nada é muito simples É só se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações Porque nesse canal nós temos vídeos todos os sábados às 8 horas E vamos começar a falar desses super poderes, super heróis mais estranhos da Marvel E eu vou começar aqui a lista com o Corruptor Jackson Day era um operário de uma fábrica farmacêutica de produtos químicos Na fábrica onde ele trabalhava, acidentalmente aconteceu um incêndio E ele foi exposto a alguns produtos químicos da fábrica Dando a ele o incrível poder de controlar qualquer pessoa através do toque Bom galera, as glândulas sudoríporas do vilão liberam uma droga psicoativa E através desse suor ele consegue controlar as pessoas Mas como eu disse, só se ele tocar nessa pessoa Ou seja, ele controla as pessoas com o próprio suor dele Ah, que nojo Imagina dar a mão pra ele, que horror E pro poder dele funcionar ele precisa estar com as mãos suadas Bom, eu acho que não necessariamente as mãos Imagina lá ele dar uma caminhada, uma corridinha Daí ele tá todo suado Daí ele chega perto de você, balança seu cabelo E vão umas gotinhas de suor Que nojo Se você não gostou do Corruptor, imagina o próximo personagem dessa lista Que é o Larval Joseph era uma criança doente que tinha um câncer no estômago O Joseph, ele tinha muitos irmãos E o pai dele era mineiro Como eu disse né, o garoto ele tinha um câncer no estômago Então grande parte do dinheiro da família E ia para o tratamento do Joseph Acontece que o personagem, ele se sentia um peso pra família dele Então um dia qualquer ele decidiu pegar o carro do pai E fugir pra longe E nessa parte da história Entra um personagem que você já conhece Que você provavelmente está familiarizado Que é o Magneto O Magneto então libera uma espécie de larva Que estava no corpo do garoto Não gente, e olha que bizarro As larvas saem do corpo dele Podem se alimentar de qualquer substância sólida Pode comer um carro, pode comer uma mesa, qualquer coisa Depois de satisfeitas Elas voltam pro corpo do garoto Daí ele ganha os poderes dele Com espécie de energia cósmica Cara, é muito louco, tá ligado? Continuando né, nesses poderes aí Estranhos, nós temos também a Medula Esse é o nome da identidade secreta de Sarah Uma mutante que vive nos esgotos de Nova York O poder dela é muito estranho galera Ela tem o poder de controlar a forma, a dureza E o crescimento de sua estrutura óssea Justamente por esses poderes É que ela se denomina né Medula, o nome dessa mutante é Medula O que faz todo sentido né Graças àquela frase lá Medula óssea Que é uma parte do nosso corpo O miserável é um gênio Não é só isso não, ela pode criar armas feitas de osso Então ela muda a estrutura óssea dela Pra criar armas feitas de ossos Depois ela consegue tirar do corpo e usar normalmente Galera, ela tira ossos do corpo dela Do próprio corpo dela E ela não sente dor alguma Isso é muito estranho Se você achou a Medula estranha É porque você ainda não viu o Ratos Um geneticista chamado Edward Whelan Acaba se transformando em um rato humanoide Graças às suas experiências Então ele acaba se tornando meio homem E meio rato E obviamente onde os ratos vivem No esgoto E ele acaba adotando umas práticas meio estranhas Como o canibalismo Em muitos momentos das HQs Ele já teve um encontro com o homem aranha E ao contrário do que muita gente pensa Na verdade o Ratos não é um vilão Na verdade ele seria mais um capanga Mas depois Conforme as HQs foram sendo lançadas O personagem Ele começou a controlar a sua forma Humanoide barra rato Ele conseguia se transformar de novo em um ser humano E o último personagem dessa lista Se você assistiu os X-Men Você já conhece ele Que é o Groxo O personagem ele foi abandonado por seus pais Em um orfanato Ele é um sapo humanoide Com alguns poderes Com uma agilidade Super salto Sem falar na língua que ele tem E gente Ele é basicamente um sapo humanoide É Tá bom E bom galera Esse foi o vídeo de hoje Lembrando que essa é a parte 1 Semana que vem No próximo sábado Teremos a parte 2 E pra você não perder É muito simples É só se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho das notificações Porque nesse canal Nós temos vídeos todos os dias Muito obrigado Por terem ficado até o final E tchau E tchau